Que tipo de trabalho tem direito toda pessoa? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Que tipo de trabalho tem direito toda pessoa? Nós estamos refletindo sobre o sétimo mandamento, tendo como orientação o compenso do catecismo da Igreja Católica. Não roubarás, não furtarás. E refletindo sobre isto, chegamos à questão do trabalho. E o trabalho humano, Deus que nos deu inteligência, Deus que nos deu braços, Deus que nos deu a capacidade para trabalharmos. E a pergunta do número 514 do Compenso do Catecismo da Igreja Católica, Ele diz o seguinte, que tipo de trabalho tem direito toda pessoa? Eu disse toda pessoa, porque eu dizia que o trabalho é um dever, todo trabalho é uma obrigação. E pelo trabalho eu torno a vida melhor de tudo, não apenas a mim. Cada pessoa tem o direito de trabalhar. E é, a que tipo de trabalho? Cada pessoa tem o direito de ter um trabalho seguro e honesto. Vejam, seguro e honesto. Para dar-lhes estabilidade à sua vida. E para poder desenvolver mais e mais as suas potencialidades. Como é triste quando uma pessoa está sempre insegura. Será que eu vou permanecer neste trabalho? Será que eu vou ser mandada embora? Será que eu vou perder? Como é que uma pessoa dessa vai poder viver em paz? E também, num trabalho honesto, de uma forma honesta, está colaborando para tornar o mundo melhor. E não pode haver discriminações injustas. Então, quer dizer que às vezes as pessoas são discriminadas. Ou pela raça, ou pela cor, ou pelo trabalho, ou pelo sexo. Isto é contra a vontade de Deus. E o respeito que o trabalhador merece. Vejam, mas é preciso respeitar a livre iniciativa econômica. E é uma riqueza que as pessoas possam utilizar da sua criatividade e encontrar aí respostas para os seus desafios. Então, cabe ao Estado respeitar e organizar para que tudo isso aconteça. O Estado não é para dominar o ser humano. Uma superforça dominadora de tudo. Não. Mas para incentivar a criatividade e o bom relacionamento entre as pessoas e o crescimento harmonioso de uma sociedade. E daí, se o Estado deve entrar com leis e normas para preservar esse direito de todos, especialmente daquelas minorias desfavorecidas, o convênio lembra. O crescimento harmonioso de toda a sociedade. E daí o Estado deve entrar com leis e normas para preservar os direitos, especialmente daquelas minorias desfavorecidas. E o compêndio também lembra, e corresponde ao sétimo mandamento, que o trabalhador tem uma justa remuneração. Veja, justa remuneração. Trabalhou, precisa sustentar. Precisa, então, ser justamente remunerado, evitando, então, que uma pessoa, porque tem o poder, porque sabe que o outro depende daquilo que precisa, daquilo, então a pessoa diminui o salário ou engana, ou faz cobranças indevidas. Quando está se aproveitando de uma situação e se comportando também de forma injusta, contrária à lei de Deus. Deus é muito ocioso dos seus direitos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, mas também os direitos dos filhos e das filhas. E vamos abrir um parênteses. O que significa cioso? A resposta cioso, zeloso, é no comportamento, é no juízo final. Ela vai colaborar, cobrar, o que cada pessoa teve, em relação um ao outro, quando não foi justo, quando não foi solidário, quando não praticou o amor. Nós, portanto, também temos o que pensar nisso, onde o Senhor Criador do céu e da terra vai nos julgar. E aí vale a pena nos perguntarmos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que adianta ser, ter tanta riqueza, que adianta ter tanta força, que adianta ter tanto poder se eternamente se perder. Pense nisso. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma divindade. Do vosso e grandíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.